Ação fraterna, amiga, todos vocês, as bênçãos e as graças de Deus para você e para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paizinho do Céu, e pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. O Pai e o Filho nos concedem, o Espírito Divino, o Espírito Santo. Com confiança, dizemos, vinde, Espírito Santo, e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. E enviai do alto do céu um raio da vossa luz, ó Espírito Santo. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração para que sejamos todos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós dizemos, Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, Não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da misericórdia, rogai por nós. E nós nos colocamos diante da cruz de Jesus, da cruz do Senhor, e com São Francisco de Assis nós dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração de Jesus ao dizer, meu Deus e meu tudo. E nós dizemos, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós, colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem, moram, trabalham conosco, Senhor. Confiamos em vós e pedimos a vossa benção. Abençoai a nós, nossa família, nosso trabalho, os alimentos que vamos receber, Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. E o Espírito Santo, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. E nós dizemos paz e bem. Que Deus abençoe você, seus familiares. Graças e bênçãos do Senhor. E até, hoje é sábado, neste programa, até segunda-feira, se Deus quiser. Paz e bem. 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 Obrigado.